Graças e Paz da Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia na presença do Eterno, vislumbrando aquilo que o Senhor escupiu, aquilo que o Senhor fez, que é a natureza dEle, que é a majestade dEle, a glória dEle. E nesse lugar tão bonito, reservado e preparado por Deus, existem trilhas, caminhos que vão se enveredando para dentro de um lugar desconhecido e nem sempre é bom fazer coisas sem consultar a Deus primeiro. De fato, precisamos perguntar a Deus qual é a vontade dEle. Nós precisamos nos arriscar ou precisamos nos aproximar dEle? Em um certo momento, lá em Crônicas, sobre a história do rei Asa, veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filho de Obede, e saiu ao encontro de Asa e disse, Eu ouvi, minha Asa, e todo Judá, beija-me, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E aí eu percebi três coisas importantes nesse texto e meditando nessa palavra. Uma é que o Senhor está conosco, mas enquanto nós estamos com ele. Se você buscar a Deus e pedir a orientação dEle, você vai ser encontrado por ele. Agora, se você abandonar a Deus, meu amigo, minha amiga, minha ovelha querida, parente, amigo, qualquer um que tomar as rédeas da sua vida, está a mecer do acaso. E o acaso não é bom. Bom é confiarmos em Deus. Jesus Cristo, conversando com Saulo de Tarso, que ainda era conhecido dessa forma, depois foi conhecido como Paulo, ele, numa conversa com Deus, Jesus Cristo disse para ele assim claramente, Paulo, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E os aguilhões são aquelas, são uns anzóis, umas agulhas que eram colocadas no boi na hora que ele irá à terra, ele não poderia ir nem para a esquerda, nem para a direita, porque eram como agulhas para que ele se mantesse reto. Por isso Jesus falou, olha Paulo, dura para ti, Saulo, dura para ti recalcitar contra os aguilhões. Não podemos lutar contra Deus. Deus, ele deseja lutar ao teu favor. Ele deseja abrir o Rio Jordão, ele deseja abrir o Mar Vermelho, ele deseja derrubar os gigantes, mas você tem que ser íntimo de Deus, se aproximar de Deus. O Senhor vai estar com você enquanto você buscá-lo. O Senhor vai encontrá-lo desde que você esteja fazendo a vontade dele. Agora, se você abandonar as suas leis e os seus mandamentos, aí a coisa fica difícil. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha a promessa de Deus para a tua vida. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar-de, de todo o vosso coração e de todo o vosso entendimento. Jesus ainda te promete algo muito precioso, tudo o que o Pai me dá virá a mim. Nós precisamos ir até Ele, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus tem promessa para a nossa vida. Deus deseja estar o tempo todo conosco. Nós não podemos quebrar a nossa aliança com Deus. E é porque eu penso e zelo por essa aliança, que eu me coloco à disposição do reino e de Deus para estar sempre orando e buscando no Senhor direção. Tem pessoas que estão aflitas por um relacionamento, para começar um relacionamento, estão ansiosas, ansiedade não faz bem. Tem pessoas que estão ansiosas para trabalhar, ansiosas para que os problemas passem, mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Se nos aproximarmos de Deus, Ele vai se aproximar de nós. Se buscarmos a Deus, Deus vai nos encontrar. E no momento mais difícil, mais árduo das nossas vidas, o Senhor vai nos mostrar o caminho que devemos seguir. E nem sempre o caminho tem que ser difícil. O caminho pode ser aberto, livre. O caminho pode ser sem obstáculos, sem montanhas, sem rochas para subir. O caminho pode até ser desse jeito, mas se Deus estiver na direção da nossa vida, nós seremos em Cristo mais que vencedores. Vamos passar pelos problemas, pelas dificuldades, mas nos aproximamos de Deus. Quando nos aproximamos dEle, Ele se aproxima de nós e Ele realiza o desejo dEle sobre as nossas vidas. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Feche seus olhos, venha falar com Deus, vamos buscar a Deus nesse momento. Vamos falar com o Eterno, vamos nos colocar de joelho na presença do Eterno. E clamar ao nosso Abba Pai, Paisinho querido, que tem cuidado de nós. Pai, obrigado por mais um momento na Tua presença. Pai, eu quero te colocar agora, nesse momento, a nossa gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E temos certezas que coisas maiores ainda o Senhor fará. Para isso, temos que nos aproximar do Senhor e da Sua vontade. Abandonar a vida de pecado, a prática do pecado, e buscar fazer a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pai querido, nesse momento eu peço individualmente perdão pelos meus pecados e você deve fazer o mesmo. Todos os dias temos que pedir perdão ao Senhor por pecados que cometemos e, às vezes, nem sabemos que cometemos. É por isso, Senhor, que eu coloco os meus diante do Senhor nesse momento. Pai, quero te colocar vidas diante do Senhor. Vidas que estão passando por dificuldades, necessidades. Crianças, Senhor, no hospital. Mães no hospital. Pessoas que estão agora no leito, Senhor. Enfermos. E buscam, Senhor, direção no Senhor. Restaura a saúde do Teu povo para honra e glória do Teu nome. Abençoe os enfermos das igrejas, dos lares, os familiares, os parentes, os amigos. Pai, dá vitória ao Teu povo, que clama pelo Teu nome. Pai, quero colocar aqueles que estão em busca, Senhor, de um emprego, de um concurso público. Que o Senhor possa estar apontando a direção certa e, no tempo certo, Senhor, realizar aquilo que é o desejo do Teu coração na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Pai querido, seja com a vida acadêmica, com a vida sentimental e emocional. Pai, tira a ansiedade do nosso meio, tira a depressão, a opressão. Nos livra do mal e do tentador e nos ajuda, Senhor, a entender sempre qual é o desejo do Teu coração. Que na Tua palavra possamos buscar conforto, alívio e segurança. Sabendo, Senhor, que o povo de Israel teve, por princípio, o Senhor como Deus, mas se afastaram dos Teus caminhos. E por isso, Senhor, eles, Senhor, caíram no cativeiro, foram escravizados porque não buscaram fazer a Tua vontade. Mas que possamos estar buscando fazer a Tua vontade, buscando o Teu reino em primeiro lugar para que as demais coisas nos possam ser acrescentadas segundo a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor. Abençoe aqueles que estão com causa na justiça, problemas no lar, problemas de relacionamento. Pai, abençoe a todos Teus filhos em qualquer área. Tu és um Deus todo poderoso e bondoso. Tu és bom o tempo todo. Mas que possamos, Senhor, também praticar o bem e nos aproximar do Senhor e ser obedientes à Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nos livra do mal, Senhor, e que Teu Espírito Santo nos conduza a fazer aquilo que agrada o Teu coração. Muito obrigado, Senhor, porque podemos falar com o Senhor nesse momento. E o momento, Senhor, é o Senhor que determina nas nossas vidas. Precisamos ser ouvintes e praticantes da Tua palavra. Por isso, nos ajuda, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. Nos ajuda a ser mais que vencedor pelo nome do Teu Filho Jesus. E é no nome dEle, Senhor, que nós abençoamos a todos nesse momento. Abençoamos em nome do Senhor.